There's a change in the wind, it's glowing And I've still got blood in my heart Though we might not know where we're going Promise we'll never be apart Just pick me up And never let me go We don't need much As long as we're together, together Olá meninas e meninos Eu separei aqui, gente, algumas coisinhas comprinhas Que eu fiz aqui pra casa nova Eu não foquei tanto em decoração Eu trouxe a maioria das decorações que estão aqui Vocês vão ver muito no tour Da outra casa, ainda quero fazer umas comprinhas de decoração Mas não é exatamente o foco que eu tô agora Eu queria muito comprar coisas úteis Mas que fossem fofos também Eu vou explicando durante o vídeo, vocês vão entender Então tem pouquinho de decoração, tem pouquinho Mas tem coisas também pra casa Panela, enfim, essas coisas que a gente usa no dia a dia Que precisa Uma coisa que eu amei fazer Eu acho que é muito bom você ter isso Porque quando a gente veio pra Itapê Teve bastante coisa que veio também do nosso apartamento Panelas e tudo mais Aí dessa vez a gente separou algumas que a gente não ia usar Doou e comprou outras novas, sabe? Deu uma repaginada mesmo Nas coisas que a gente precisava Eu vou começar, não sei Ah, vou começar por coisas que eu comprei pro lado do Fê Aqui a gente tem a parte da churrasqueira E tem a cozinha normal Então a gente dividiu Que na verdade não dividiu nada Porque o Fernandinho usa a minha normal Mas uma é a minha cozinha Porque eu deixo mais as minhas coisas E outra é a cozinha do Fê Sua cozinha, Nenê? Você nem entra na nossa cozinha Mas é a minha cozinha Tem minhas Babalu Sai da chuva, menina Vai ficar as patinhas sua pela casa? Mas o lado do Fê A gente tá fazendo um pouco mais masculino, entendeu? Aí eu comprei esse jogo Porque a gente tava precisando de utensílios E ele é todo azul É muito difícil encontrar coisas coloridas Assim, eu não sei Se vocês concordam comigo Mas eu acho Esse aqui eu comprei pelo site da Dafit E eu comprei várias coisas de casa Eu nunca tinha entrado no setor casa Eu achei bem legal Porque tem coisas diferentes, sabe? Inclusive, pega aquela caixa ali pra mim Porque eu comprei esse jogo Que é da Tramontina Então ele é muito bom Não é só colorido E comprei esse jogo de panelas Também pro lado do Fê Gente, nem vai aparecer Mas a gente gosta de coisas coloridas Consegue? Aham Vai lá Deixa eu ver se tá Vem, vem da Tramontina Legal, legal Pro lado do Fê A gente comprou o azul Pro meu lado Poderia ser o rosa Só por eu ter? Poderia Mas a gente comprou É panela boa Pro meu lado A gente comprou a panela simples Prata mesmo Tá meio equilibrada aí nessa vida A gente merece Ai, nitona Nossa, bem Sabe quem que lembra? O Rodrigo Hilbert Imagina você Que lindo Cozinhando pra mim Naquela cozinha É, só, você fala Fala, ficou liso Não, não sei Muito ligeira Ligeira, ligeira Ó É linda, hein vida? Linda Mais bonita ainda Com essa comida aqui dentro Agora Que meu bairro tá rocando Obrigada Ó Ah, aí eu comprei Que eu queria até colocar Esse negocinho do Fê Mas eu acho que vai pra minha cozinha Só mais eu Eu não comprei Eu falei, comprei? Louca Esse aqui eu ganhei De presente da Mari Beijo Mar Que é esse pote Ó, Cultivo e Amor Ai, gente, muito lindo E ele pode colocar Tanto flores aqui dentro Como colocar esses utensílios de cozinha Eu acho muito legal Os utensílios Traz os utensílios, bebê Que eu pôr aqui, por favor O que é utensílios? O que é utensílios, vida do céu? Ai, meu Deus O que será que é utensílios? Ai, que dificuldade Se o Gugu vem em casa A gente perde Você não ia saber Ai, olha a vida Ai, ficou massa Não ficou? Ficou Você quer pra sua cozinha? Quer Ou posso usar na minha? Eu gostei também Aí Ai, agora é decoração Então, né? Porque a louca Não sei se vocês perceberam Mas eu tenho um leve amor Por flamingos E ai, nessa decoração Dessa casa Eu tô colocando Levemente alguns flamingos E Gente Ai, vocês viram no diário da reforma Que eu também coloquei folhagem Aqui a casa é bem aberta Vocês vão ver em breve No tour Pra ter uma noção melhor De como a gente deixou Então a gente tá colocando Muito amarelo E folhagem Sabe? Pra dar essa sensação De mais Som da selva Só que não Ai, eu comprei Essa almofada Essa aqui Ela é da loja Sua de marca Gente, é maravilhosa Essa loja Eu pra ver vários stories Pra vocês Porque é uma loja Que tem um preço Muito, muito, muito Bom mesmo Então nós compramos Essa almofada verde Que combina muito Com o nosso papel de parede Mas eu acho que eu vou acabar Deixando ela na sala E aqui como a casa é aberta A gente tá usando Vários pontos disso também Tem folhagens ali E aí tem alguma coisa Parecida na sala Sabe? Pedacinhos assim Pra casa inteira conversar E também Essa daqui Que é de flamingo E também com folhagens Ai gente, isso aqui é muito lindo, né? Sério, eu amei Só que eu Eu sou muito boa Eu não sei porque Eu tenho uma mania Eu não era pra ter pego uma Entendeu? Por que eu não peguei mais? Era pra ter pego outras Ou parecidas Sei lá Mais uma igual Essa não Eu peguei duas Assim Aí agora eu fico Ontem eu coloco Eu queria colocar na sala Eu queria colocar ali fora também Aqui Eu comprei Toda vez que eu vou pra São Paulo Gente, eu passo Ai, deu bem algo Eu passo nesse lugar Que é a Quinta de Marques Mano Cada coisa linda Que tem nesse lugar Se você Pira em coisas de decoração É um restaurante de estrada Mas ele tem muita coisa incrível Riquíssima Maravilhosas É na castela, né, Bê? Na castela branca Maravilhosas Tipo, ai, as flores Mas, gente, é muito caro todo lugar Sabe? É caro Tem tudo lindo As flores Meu Deus, os pratos Nossa, riquíssimo Ó, pra mim esse lugar É da de mil a zero Na Zara Home E a Zara Home tem muita coisa incrível Mas é de mil a zero Aí, eu, fina do jeito que sou Comprei Eu tô gravando Vai devagar aí com essas panelas Rodrigo e o meu É, eu comprei o que, gente? Flamingos Ai, é tão fofo Olha isso Esse aqui é pra colocar palito de dente E o outro também, ó É o conjuntinho Aí, vem com a folhinha, gente É muito fofo Isso aqui eu comprei há tanto tempo Eu lembro que na época que eu comprei Nem grávida eu tava Faz assim, muito tempo E eu deixei guardado pra usar aqui Guardado pra usar aqui na casa nova mesmo Aí, eu comprei esse aqui também Olha esse prato, gente Eu vou colocar aqui na parte de fora Tem uma mesinha ali E as cadeirinhas e tal Aí, eu vou deixar ali Pra toda vez que me visita Se a gente quiser colocar algum docinho Alguma bolachinha Vai ficar o pratinho, sabe? Deixa eu ter o coração também, né, gente? Eu achei muito fofo Eu não tô com o preço Porque o preço não veio colar Eu até olhei antes de gravar Mas não veio Como foi muito tempo que eu comprei Eu não vou lembrar Então, ó Esse pratinho Esse outro pratinho E esse outro Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês Eu tô com muita dó de deixar isso na cozinha Guardado dentro do armário E ninguém vê Eu tô até pensando Porque isso aqui é muito fofo Me colocar tipo na penteadeira Dá pra colocar anéis Ou colocar no banheiro E colocar os vidrinhos em cima de cheirinho Sabe? Enfim Não sei Se eu usar Vocês vão ver no tour Mas que é fofo Isso aqui é fofo demais, cara Eu não tô tinha Vou usar como prato melhor Mas aí fica escondido Ah, esse aqui Também é pra cozinha Do meu Rodrigo e o Verde Ô, você vai ter muito exposto, B Não, isso aí tem que ser pra outra cozinha É melhor guardar o azul Vou deixar esse aqui na minha cozinha Deixa esse na minha, então Olha que lindo, gente Esse eu também comprei na da Fit Eu não vou lembrar o preço Esse preço também não tá marcado E aí tinha o vermelho e tinha o verde O Fê escolheu o vermelho Eu escolhi o verde Mas aí o meu voto ganhou Porque eu tô com dois agora Porque o nosso voto é mais forte Né, filha? E aí Olha que fofo, gente Eu achei a coisa mais linda do mundo Isso aqui Tudo abumadinho, sabe? Penduradinho Eu gosto de ter utensílios fofos Aparecendo Na outra casa eu usava um rosa Não sei se vocês lembram Mas ele tá muito destruído Eu só não joguei fora Porque eu realmente tenho um apego com ele Porque assim, ele tá a nível Sabe? Deixa bem escondido Que não dá pra usar mais isso aí, não Aí Isso aqui, gente Achei muito legal Até peguei pra mostrar pra vocês Eu comprei muito na da Fit E coisa de casa Assim, eu comprei toalha Coisa, é... Jogo de cama Várias coisas assim pra casa Comprei tapetinho de banheiro Mas esse tapetinho Eu fiz questão de pegar E mostrar pra vocês aqui no vídeo Porque ele é muito bom Então se você tiver a oportunidade de comprar Olha, eu uso Recomendo mil vezes Também não vou lembrar o valor Até porque eu comprei várias coisas juntas Mas ele é assim, ó Ele é da marca, acho que, Cortex Ele é esse modelinho Tem outros modelos também Mas esses são os meus prediletos Eu peguei o azul e o rosinha Lá na outra casa Eu usava o cinza desse E eu tinha comprado em Orlando Gente, o tapete era bom demais Sabe? Demais Porque eu lavava várias vezes Várias vezes E ele continuava sempre com aquela visual novo Aspecto novo, sabe? Eu amei Quando eu vi, falei Nossa, eu preciso comprar Tanto que eu prefiro muito mais Esse tapetinho Do que a toalhinha Porque a toalhinha Às vezes é um pouquinho mais barato O preço, sabe aquela toalhinha Que coloca no chão Quando você sai do banho? É um pouco mais barato Mas ela Conforme você vai lavando Ela vai ficando muito velha Sabe? Ficando muito feia E esse daqui não Então eu amo esses tapetinhos E eu uso mesmo ali Na hora que sai do banho Sabe? Aí eles são maravilhosos Gente, maravilhosos Agora, presente Ai, meu Deus Faz bastante tempo também que eu ganhei É dessa loja Home List E eu guardei pra usar aqui na Casa Nova Ai, gente Olha isso, sério Eu vou tirar as caixas E vou abrindo pra vocês Ah! Ai Quase quebrei Eu ia ficar muito magoada Me deu magoada mesmo Tá Gente Olha que fofo isso Tem uns pezinhos Que eu preciso até procurar Porque eu acho que devem estar pelas caixas perdidas Você encaixa o pezinho E vira um flamingo Ele já é um flamingo Mas ele fica de decoração de pé altinho Tem o pequenininho Olha que fofo Pra você montar o kitzinho E tem o maiorzinho Esse daqui eu não sei ainda Mas eu vou mostrar pra vocês Eu tô gravando o vlog Aí vocês vão conseguir acompanhar melhor Eu acho que eu vou colocar aqui do lado Tem o jardim de inverno Aí eu pensei em colocar os flamingos de pezinho ali, ó Ai, gente Esse é o menorzinho Ó, ó O pezinho que eu falei pra vocês Olha a vida, que fofo E por último Ai, meu Deus Olha que coisa mais linda, gente Olha o tamanho desse flamingo Muito obrigada, homilis Olha o tamanho desse flamingo Que é a mais linda Aí não sei, eu vou olhar certinho Mas ficaria muito legal ele de pezinho ali Ó, Fê Não ficaria? É Eu acho que eu vou colocar ele de pezinho ali Ah, e esse daqui? Isso aqui eu comprei também na sua de Mac Ele é muito legal Porque eles são vários quadrinhos Só que aquele quadrinho que você escreve Então ele vem com a canetinha Aí você pode colocar na parede Aqui dá até pra tipo, ah, sei lá Se quiser colocar em algum canto aqui da cozinha Enfim, onde você quiser Porque você faz anotações Deixar no escritório Isso aqui é ótimo pro escritório também Aí você faz várias anotações e vai tirando É como se fosse uma lozinha Só que ele é desse tamanho, ó Vem três Olha, gente E aí, ó Vem com a canetinha aqui atrás E os quadrinhos Fofos, né? Você pode colocar um do lado do outro Eu amei isso daqui Aqui Ai, meu Deus Tá tudo misturado Porque eu também fui comprando os focos Que faz muito tempo que eu comprei E tem aqui que eu ganhei também da Manu Beijo, Manu Olha isso Que coisa mais fofa Vende aqui em Itapê Eu não sei, gente Tem em outras cidades Porque é uma mulher aqui de Itapê que faz E é O nome é Cheiros da Terra Saboaria Mano, isso aqui é muito fofo Eu já mostrei pra vocês Lá do meu apartamento em São Paulo Que eu usava os moranguinhos e a melancia Eles são Sabonetes Ai, tem de frutinhas Mas o cheiro, olha Ai, é muito Gente, o cheiro Eu falo que isso aqui você Dá dó de usar Mas se você Olha o cheiro, vem aqui No banheiro E deixar só a tampinha aberta O meu closet de São Paulo Ele cheira morango Porque tem uma latinha dessa Cheia de moranguinho Que é sabonete Toda vez que você entra Tem cheiro de morango muito forte E faz o que? Um ano Mais de um ano que a gente tá Com o apartamento E o cheiro não sai Gente, é maravilhoso Ai, eu comprei vários Porque eu quero colocar Todos aqui fora Todos no banheiro Alguns, ou todos Mas a maioria No banheiro aqui fora Pra fazer como se fosse Uma quitandinha, sabe? Que ali é Toda folhagem Ai, eu comprei Olha o cestinho, gente Que vem com as maçãzinhas O cheiro é muito forte Sério Lá em São Paulo Eu deixava no banheiro Em cima do vaso Vocês lembram? Essa Tem que tirar do plastiquinho Essa melancia Só que um dia Eu entrei pra tomar banho E eu falei Ah, queridinha Vou lhe usar Ai, eu usei Não um dia, né? Óbvio Mas eu fiquei usando Várias vezes E eu amei Porque daí você fica Com aquele cheiro maravilhoso É que dá dó Eu não sei se vocês são assim, gente Minha sogra não é assim Eu acho muito incrível Quando eu ganho Algum sabonete muito fofo Eu simplesmente não quero usar Quero deixar de enfeite E aí eu fico com dó de usar Minha sogra usa todos De uma vez E esse aqui É o picolézinho Olha, gente Que fofo Ai, o que eu pensei Tem que fazer Colocar eles de pézinho Porque eu comprei mais picolés Olha Nossa, mas dá dó De deixar assim, né? Agora ele já tá no sabão Não, agora é o plastiquinho ainda É o plastiquinho Esse aqui Eu achei muito legal E comprar Eu vou pendurar Acho que na porta Ele fora Porque ele também É bem cheiroso Ó E é o olho Aí eu acho que vou deixar penduradinho Ele lá fora Sabe, formar tipo uma vaizinha Assim Aí esse aqui Tem até, gente A cestinha Olha que coisa fofa Aí esse é o coco O banheiro precisa de mais espaço Pra eu fazer a minha quitanda E comprei Ó O cocozinho Gente E é cheiro, por exemplo O de coco Tem cheiro de coco Bem forte Esse aqui Já é uma mistura de vários Aí ele tem o cheiro Da mistura de vários Ele Vale, gente Durante um ano E eu comprei em março Ou seja Vou ter que usar até março Do ano que vem O que já tá muito próximo Viu como Nossa, eu comprei faz muito tempo Acho que eu não comprei em março não Que mês que nós estamos Dezembro E por último Esse cestinho aqui Ah, não São só esses mesmo Ai, que bom Não ia pegar o banheiro Ah, esse aqui, gente O Feito comprou Pro Pra colocar Ali na parte dele Né, meu Rodrigo Ai, gente Pra colocar tempero Aí você pergunta Vida, quais os temperos Que você vai usar aqui? Nem imagino Sal e sal Sal e sal É o único tempero Que a gente conhece Ai, vida Que bom Esse aqui, gente Eu acho que é a coisa Mais linda do mundo Eu acho, sinceramente Que essas coisas São meio inúteis Porque você sempre Acaba esquecendo de usar Mas na minha cozinha Eu quase não tô colocando Decoração de decoração Entendem? Eu tô usando itens de cozinha Como decoração Então, por exemplo Isso Aí eu coloco lá Como decoração A pessoa entende É melhor no tour, gente Mas é pra quando tiver Petiquinho Você coloca na mesa Pras visitas Eu achei muito fofo Olha isso, vida É uma árvorezinha Aí eu comprei Isso aqui na Dafit Gente, a Dafit Tem muita coisa fofa Muita coisa Muita coisa fofa mesmo Aí eu dei um correio Comprei umas coisinhas lá De coisas Ai, meu Deus Jogo de jantar O que que eu fiz? Dessa vez Eu comprei Um kit gigante Até mostrei Em algum vlog Ai, quase caiu Eu guardando Todos os kits Aqui atrás Todos são branquinhos Eu falei Ai, gente, chega Eu não quero mais prato colorido Pouco branco Aí comprei tudo branco Aí depois eu fiquei Um pouco arrependida Né? Porque eu amo cor Aí eu falei Não, quer saber? Então eu vou comprar Só o jogolinho de chá É coloridinho Aí eu comprei também assim Ó, bem destilinho Que eu tô aqui pra vocês Que a gente tá fazendo a casa Mas de folhagens Pássaros Aí eu achei bem fofinho E vem com os pratinhos Olha Tanto os pratos brancos Como esse A gente comprou Dessa marca Porto Brasil Eu peguei na Dafit Como eu falei pra vocês E eu gostei bastante Ai, não é lindo? Olha a vida Tem que tirar todos Do plastiquinho Pra lavar Guardar Nossa, se tem Uma coisa que eu amo E não deixa faltar Em casa São toalhas de banho Sério Eu tenho um apego Eu tenho um apego muito grande Com toalha, gente Só que aí O que que eu fazia? Às vezes Sei lá Uma vez por ano Que eu comprava Algumas toalhas Eu comprava várias aleatórias Compreva, sei lá Uma rosa Uma anna Tudo aleatório Aí dessa vez Eu comprei esse kit E gente Eu me apaixonei Eu quero ir fazendo isso Todo ano De comprar kit assim Grandão E eu gostei muito De ser branco Eu amo toalhas brancas também Quando ele chegou Eu não imaginava Sabe quando você compra Uma coisa? Sei lá Não imaginava Que iam vir tantas E aí veio esse kit gigante Tá vendo? Não, ele foi maravilhoso E o preço dele Comprando kit grande Saia muito mais barato Do que como eu comprava Porque eu comprava uma rosa E eu pegava uma pequena De rosto rosa As cores nunca batiam Sabe? Aleatório assim É, eu tentava bater as cores Mas não batiam nunca Então esse kit branco Eu achei assim Rico, maravilhoso E que tem tudo de uma vez Esse aqui Eu vou deixar no banheiro De visita E eu falei Cara, é um kit completo Sabe? Do que você ir comprando Aleatório E vira uma bagunça E até pra você guardar Depois Então eu amei E esse daqui Vem em cinco peças Duas toalhas de banho Duas toalhas de rosto E uma de piso Maravilhoso Agora por último Nossa senhora Isso aqui É a briga Da família inteira Eu acho que a gente deveria Inclusive, vida Dá uma ideia Se for sua avó Marcar um nome Isso todo mundo devia fazer Não Se for sua avó Pegar, esquentar um ferro E marcar um nome Vamos marcar um nome Vamos colocar a etiqueta Porque etiqueta rampa Também é melhor não Gente, vocês não estão entendendo Quando eu com o Fê viemos morar aqui em Itapê A gente comprou Muitos potinhos Assim Muitos, muitos tapuetes Muitos, muitos Vários Sumiu todos Tipo, sei lá Em três meses Já não tinha mais Mas sobe todos de todo mundo É, de todo mundo Só não sobe Aqueles potinhos de sorvete Que usa como Pra colocar feijão Aquilo nunca sobe E acumula na casa da gente É Um dia eu acordei E falei assim Gente, na minha humildade No meu início de vida De dona de casa Dona do lar Eu acordei e falei assim Nossa, eu vou lá na minha mãe E vou na vó do Fê E vou pedir meus potes de volta Né, Fê? Quando eu cheguei Gente, juro por Deus Nunca vi isso Eu não sabia que existia O grupo das mulheres dos potes Que se reúnem Uma contra as outras Eu cheguei e falei assim Ai, mãe A senhora tem pote aqui? Não, eu não tenho pote seu aqui Que não sei o que lá E eu fiquei Nossa Não, é porque os meus potes sumiram Eu quero saber onde foi para os meus Ai, tá bom Desculpa Que não sei o que lá Ai, eu cheguei na vó do Fê Ai, eu falei assim Ai, dona Conceição Tem alguns potes aqui Na minha casa? Não, não tem pote aqui Inclusive, sua mãe Tá com o pote meu Que não sei o que lá E foi lá na minha mãe Peguei o pote da vó do Fê Que realmente estava lá Não consegui recuperar os meus potes E eram potes maravilhosos Daquele que vira bem pequenininho Bem fininho Assim, e você abre Eu mostrei pra vocês Em vídeo de comprinhos Lembra bem? Eram os potes que você aperta Gente, eles viram nada Nunca mais encontrei meus potes E ai, de mim ousar pedir esses potes Gente, não pode pedir Se você chega em casa de ti Fala Ai, tia, tem algum pote aqui? Fia, ela joga a panela na sua cabeça E fala que não Não tem pote Que o dela não estava mais lá E que você fugiu com o dela É muito isso Ai, dessa vez eu falei Não vou comprar esses potes caros Que viram fininho Porque, né? Ninguém vai durar um dia aqui na minha casa E comprei essa caixa Que veio muitos potes E o Fê no dia ficou muito magoado Porque ele falou Vida, pega três Ai eu falei Onde que eu vou enfiar em casa Três caixas de potes? Ele, não, mas vai durar dois meses no máximo Gente, olha o tanto de pote Tem onze potes aqui, gente Onze potes E a gente pagou Não tem o preço Oi, Bê? Foi na sua de máquina É, a gente não tem o preço Mas eu comprei na sua de máquina Então o preço, gente Era maravilhoso Porque lá tudo é muito barato Como eu falei Lá tem os melhores preços, inclusive E aí é isso Mas eu tô pensando Seriamente em dar isso De presente pra sua avó E depois for outro pra gente Olha o outro Olha o outro Já já vai parar lá, né Já já vai ser dela, né É verdade Ai, mas isso aqui é muito caro Isso aqui As tias iam se matar com isso aqui Você tem gostado Um negócio desse no Natal? Meu Deus do céu E é da briga, confusão e gritaria Gente, então é isso Essas são algumas das minhas comprinhas Toda do lar Tá bem colorido Eu achei que tava mais útil Mas tem mais coisas fofas mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Quando? Eu não sei ainda Quando isso vai chegar Talvez mais pra frente Eu vou fazer algumas comprinhas De decoração Aí eu compartilho com vocês O que eu comprei de fofinho Por aqui, tá bom? Beijo Eu espero que vocês estejam gostando Do Tassi todo dia Porque eu tô amando Gravar pra vocês, gente E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau